Música Vai começar um novo reality gastronômico desse Brasil, o Master Hair. Chora na nossa cozinha, melhor que da Ana Maria Braga e da Cátia Fonseca. Vamos, Cátia! Vai ter jurados? Palmas pra essa pessoa, por favor, gente! Qual a sensação de ser jurado? Tira o porrado e bomba, é incrível. Qual é o seu prato predileto? Que eu sei que você tem vários pelo jeito, né? Frango. E você solta a franga? Muito! A segunda jurada. O que você, assim, gosta mais de comer? Bife cibolado. Bife cibolado! Salada de maionese. Que mais? Feijão topero. Que mais? Staino Grunoff. Agora vou chamar quem vai participar e cozinhar desse reality. O Master Hair vai ser feito pelas Pernicat. Você tem dotes culinários? Eu sei ferver água. Ferver água não é cozinhar. Eu sei fazer achocolatado. Como é que faz? Ah, bota o leite, bota o chocolate e mexe. Olha que genial! Ai, eu sou meio enrolada pra essas coisas, assim. Eu não tenho muita, é... Como é que fala? Ah, muita... Qual é que é? Vocês acham que vocês vão cozinhar sozinhas? Não! Cada uma de vocês vai ter um popular e vocês vão estar amarradas. E eles vão estar vendados. Ah, que ótimo! Vocês serão os olhos e eles serão as mãos. E se a pessoa se aproveitar da minha nobreza? Você não tem mais nobreza, bem. Tá? E fazer o prato em 30 minutos. Você vai direcionar a pessoa... Mais! 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 Muito bem! Escolhemos nossa primeira dupla, Paianinha e Mendigata. Agora vamos ver quem vai ser a mão delas. Qual é seu nome? É Antônio. Antônio. E o seu não tem dente? Eu não tenho nenhum. Mas tem língua, né? A língua tem aí. Olha! Que delícia! O que você mais gosta de fazer com essa língua? Não pergunto. Seque! O que você mais gosta de fazer com essa língua? Queijo, né? Queijo? Davi, falei! Não perdeu, eu tô sentindo. Não, ele sabe cozinhar. Aqui a gente tem alguns ingredientes para o senhor escolher para fazer o prato. O bacalhau, a linguiça e o queijo. Pelo amor de Deus. Carne moída e a esfirra, que vai ser a reconstrução da esfirra. Olha que ambicioso! E não reclame. É um calor umbano diferente. Olha! O povo gosta de uma sacanagem! Ele não encostou na minha rodoviária, tudo bem. 3, 2, 1, cozinhando! Meu chapéu! Levanta meu chapéu! Levanta! 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 Levanta mais! Levanta meu chapéu! Calma, colega! Pega o azeite. Isso é o azeite. Pode, pode, pode colocar um pouco aí, ó. Pode virar? Vira! Vira pra baixo! Virou, virou, virou! Vira, virou, virou! Vira! Olha essa pinca! Aê, tá bom, tá bom, tá bom! Tá bom! Tu abre a panela aí. Abre a panela com a mão. Isso. É carne moída, carne moída. Não, esse aí é alho. Carne moída. O azeite, vai cair o azeite. Ai, eu quero! Meu Deus, que gosto! Ele é barman! Olha que danado! Ah, adorei! Faz um coquetel! Vamos ganhar! Ai, a Babi já está apaixonada! Então, Antônio, você gosta da linguiça defumada ou da normal? Pode ser essa mesmo! Ele quer a defumada. Pega! Tá aqui, ó. Tá bem na sua frente. É só coçar o braço. Não! Pegou no gostoso! Ai, derrubou! Tá batendo na cara! Do lado, hein, que é rápido! Ai, ai, ai! Eu não tô vendo! 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 Minha ca... Calma, calma! Aqui nesse pininho! Vi o botão! Cuidado! Cuidado! O gás tá vazio! Aperta logo! Do lado! Ai, ai, ai! Não, não, não! Ai, tá fechando de gás! Pra cima! Pra cima! Eu vou lá, vai sair! Aê! Aê! Pogo, a gente desligou! 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 Esse aí é shimed! Esse aí é carne moída! Pegou na carne! Pegou na carne! Pera! Não, ainda não! Ainda não! Ai, ai, ai! Cuidado com a mão! Cuidado que tá quente, nome! Ai! Vocês acham que vai sair um prato em 30 minutos? Não tem como, velho! Tá de p**** dura já! Ai, que vocabulário chulo! Se eu for lá, vai sair esse prato! Vai sair! Vai sair! Você se pega! Vou pegar minha moída na sua cara! Que delícia! Manda um recado aí pra mim! Que recado? Eu não sou garota de recado! Eu sou a apresentadora de um programa culinário chamado Master Hair Me Respeita! Não vou mandar recado! Faz a língua! Passa no ombro dela! Meu Deus! A panela! Meu Deus! Meu Deus! Eita Fernanda! Mostra! Eu não consigo levantar! Mostra as carcinhas todinha! Vamos levantar! Vamos levantar! Vamos levantar! Vamos levantar! O que você quer agora? A linguiça! Ai, minha cara! Cuidado com a minha cara! Coloca a boca, Bambi! Enche a mão, p****! Enche a mão? Senhor! Joga aqui! Pira! Vai com calma! Vai com calma! Estica o braço! Estica o braço! Estica o braço! Meu Deus! Ai, minha santa quirupita da burrice! Mexe! Calma aí! É! É! Tá cru no meio! Calma aí! Tá quente! Ai, minha! Vai espirrar óleo na minha perna! Agora vamos no peixe! Não, isso é ovo! Aqui ó, o peixe! Não, 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 não! Direita, direita! Não, não! Direita! Direita! Direita, mano! Aê! Aê! Enche a mão! Tá torcendo pra qual dupla? Primeira! Por quê? Mais interessante! Que sentido? Sentido de boniteza mesmo! Pro seu lado de cá! Esquerda? Isso! A colher aí! A colher! A colher! Cuidado pra não derramar a panela em nós! Como é o nome disso? Eu não sei! Como é o nome disso? É... Pra mexer! Pra mexer! Panela de pau! Não! Mulher de pau! Tem que virar que senão vai queimar! Não! Pega o queijo aqui ó! Pega o queijo! Obrigada não! Aê! 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 Não! Pega esse queijo! Pega no pote! Pega no pote! E vira só... Não! Vira só um pouquinho aqui ó! Calma aí na panela! Vira! Vira só um pouquinho! Não, não, não! Do outro lado! Aê! 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 Uma pitada! Aê! Tá bom! Tá bom! Tá bom! Meu Deus! Só cuidado com a minha cara! Vai queimar o dedo! Ai meu Deus! Ai eles vão matar ele! Ai deixa aí! Deixa aí! Deixa aí! Só tira a colher porque senão vai derreter a colher! Ele tá me beijando! Deixa eu ver a linguinha! Esse é o verdadeiro beijo de língua! Nossa! Não! Para! Aqui! É isso aí! É! Isso! Pegou! Tirar o que tem dentro da esfirra! Pega isso! Aí! Tiro! Tira! Vai ter que botar sal, né? Esse aqui é sal? Aquele ali é sal, né? É sal! Pra frente sua... Isso! É! É sal! É sal! Ai meu Deus! Pega sua mão! Aí! A panela tá bem aí! Pode! Isso! Falta dois minutos! Dois minutos! Direita! 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 Aê! Aê! Não! Aê! 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 Boa! Tem uma parte ali! Ó! É isso! Você virou! Você desvirou! Vira de novo! Põe aqui! Põe aqui! a panela. Vamos pegar com a mão. Tá do seu lado. Tá do seu lado aqui. Isso aí é. Meu cabelo caiu. Ai ele pega na carne e põe. Olha que homem rústico. Vai dar a mão no ponto, tá ligado? Ai, eu não tô enxergando. Como é que eu não ajudo? Ai, ela tá enxergando nada. Toda torta. Vai em contagem, gente. Vamos lá. 10, 9, 8, 6, 6, 7, 8. 3, 2, 1. Aê! O senhor acha que o senhor cozinhou bem? Não, cozinhei mais ou menos. Qual o nome que você daria para o seu prato? A gente combinou e ele disse que... E eu disse que era pra colocar de Geisa Arruda. Geisa Arruda, a espirra reconstruída. Linguião. Linguiça com bacalhão. Não, não. Ele não gostou do nome. Linguinha com linguiça. Linguinha com ovo. Não, ele não tem ovo no prato. O senhor viajou. Faz a linguinha. Linguinha, hein? Linguinha com linguiça. A minha faz também, bora me fazer. Com linguiça. Vamos agora até aquele momento em que os criadores provam da sua própria criação. Viu? Dá licença. Você tá dando miguel, minha filha. Eu quero do bacalhau. Eu sou da época que Paniquete engolia olho de cabra. Vai. Vou cheirar pra mim. Vai, vai. Engole isso. Que delícia. Que delícia. Abre a bocona de bode. Vamos lá. Eu não como essa... O que você tá falando? Linguiça muito crua. É, não é crua. Não tá crua. Mas linguiça... Eu gosto de mais passada. Vai, amor. Olha que delícia. Come. Põe tudo na boca. Aê. Não faz nojo. Não faz a nojenta. Porque o quilo da linguiça tá mais que 12 reais. Nojo? Tá bom. Tá bom. Vai, vou dar pro Bin Laden agora. Dá pro Bin Laden que é gostoso. Mas representem. Vai, abra a boca. Olha que delícia. Só a vez, Aline. Olha! Chegou a hora deste prato ser julgado pelo nosso júri exigente. Ele vai provar primeiro. Vem, hein, boca. É, vem, velho. Tenho certeza que elas vão perder. Quem coloca queijo com linguiça? Não, deve estar tudo crua aí porque o bacalhau... O bacalhau... Falaram pra mim que ele demora alguns dias pra ele ser feito. Aprovado. Maravilha. Tá legal. Prova, Andréia. Vai na linguiça, vai. Ela tá pegando só um pouquinho. Enche o bocão. Sem medo de tirar a ponte. Vamos lá. Não faz essa cara. Já comeu coisa pior. Sim ou não? Sim. Tá espantado! Agora lascou. Dá uma mordida, por favor. Vai, prova. Vou ignorar os populares. Vamos lá. Prova. Não, mas não tem nada a ver. Tirar a carne da espirra e colocar outra carne, gente. Isso não existe. Sim ou não? Não gostei muito. A primeira dupla é a vencedora. Olha, Baianinha, Seu Antônio, que bem de gata, no nosso Master Hair. Olha. Foi a língua. E esse foi o nosso Master Hair de hoje, o nosso primeiro episódio, gente. Semana que vem tem mais Master Hair, se Deus quiser. Semana que vem.